Olá meninos e meninas, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Juliana, e se você está querendo saber se o curso Equaciona Matemática do Paulo Pereira funciona mesmo, quer mais informações, está pensando em comprar e está em dúvida, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou falar um pouco sobre o produto e trazer alguns alertas importantes para você. O curso Equaciona Matemática do Paulo Pereira é para você que precisa aprender matemática, mas nunca encontrou alguém que a tornasse simples? Você está no lugar certo! O professor Paulo é considerado um dos melhores professores de todo o Brasil, conhecido pela didática extraordinária e por tornar o conhecimento facilitado. Suas dicas já alcançaram mais de 50 milhões de pessoas no Brasil, Portugal, Angola e Moçambique. O curso Equaciona Matemática do Paulo Pereira é totalmente online, com vídeo-aulas que você pode assistir no seu celular, ou computador, quantas vezes você quiser. E o seu acesso ao curso é de um ano, incluindo as futuras atualizações que vierem a acontecer. E você vai receber os seus dados de acesso ao curso no seu e-mail, e isso ocorre em alguns minutos após a confirmação do pagamento. O curso Equaciona Matemática do Paulo Pereira possui monitores, para você tirar as suas dúvidas. E atualmente ele tem vários alunos satisfeitos e aprovados em concursos militares, concursos públicos, Enem e vestibulares. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link, que vai te levar ao site oficial do curso Equaciona Matemática do Paulo Pereira. Com todas as informações do conteúdo que você vai aprender, e também com depoimentos de alunos que já fizeram o curso. E é muito importante você comprar pelo site oficial, para evitar de cair em fraudes e golpes pela internet. Nesse link, você vai ter um desconto especial, e vai ter também a garantia de 7 dias de satisfação incondicional. Você compra o curso Equaciona Matemática do Paulo Pereira, assiste às aulas, e você tem até 7 dias de garantia, ou seja, você pode pedir o reembolso, e receber o seu dinheiro de volta, se você não gostar do curso, ou achar que ele não é para você. Para realizar a compra do curso Equaciona Matemática do Paulo Pereira, você paga uma única vez, e é só clicar no botão dessa página, Preciso Aprender Matemática. E aqui vai abrir outra página para você colocar os seus dados, e é muito importante colocar o seu e-mail corretamente nesta etapa, porque é nele que você vai receber o seu acesso ao curso. Por isso eles te pedem para você confirmar o seu e-mail. E você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, ou se você preferir pode pagar no boleto bancário, ou então por Pix, além de outras formas de pagamento. E essa compra é 100% segura. Se você realizar a compra com o cartão de crédito, ou Pix, o acesso ao curso é imediato, se você optar por boleto bancário. Precisa guardar o pagamento ser compensado pelo banco para ter seu acesso liberado. Após realizar a compra, você recebe um e-mail, com as instruções para você acessar o treinamento. Então o link oficial do curso Equaciona Matemática do Paulo Pereira vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e sucesso a todos!